Um pedacinho do seu coração é meu, é meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu Um pedacinho do seu coração é meu, é meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu Vou pintar um coração na sua rua Com seu nome e o meu Se quiser te dou todo o brilho da lua Presente meu Acho que no dia que você nasceu Os anjos foram ver o rosto seu Por isso você é tão linda Primeiro beijo que você me deu Parece que foi um sonho meu Tanto tempo eu gosto dele ainda Só por querer Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu Vou dizer o quanto gosto de te gostar Some as gotas de água do mar Com todas as estrelas do céu Deve ser amor gostar assim Só vejo você se olha pra mim Meu sorriso depende do seu Só por querer Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu Um pedacinho do meu coração é seu É meu Um pedacinho do meu coração é meu Um pedacinho